A TVV Esporte faz a cobertura dos Joguinhos Abertos aqui em Caçador, então eu estou ao lado de uma pessoa muito especial, o Deraldo Opa, que foi o narrador oficial da Olimpíada. Deraldo, como é que é uma experiência, como descrever esse momento tão importante na tua carreira? É um momento único, porque é o maior evento do planeta e a gente tem o privilégio de ser o locutor em português dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Isso é o coroamento de todo um trabalho, todo um trabalho realizado ao longo de 38 anos de atletismo, mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente, quando vai a um evento de esporte, a gente representa todo o conjunto dos hábitos da Federação Catarinense de Atletismo, porque é um aprendizado enorme, é um trabalho enorme, noites mal dormidas, muitas noites mal dormidas, mas a sensação do dever cumprido e eu acho que o Brasil cumpriu muito bem esse papel e a nossa arbitragem está de parabéns, porque foi a única, nos últimos quatro Olimpíadas, foi a única vez que não houve nenhuma ressalva quanto ao trabalho da arbitragem por parte da IAF. Então, o coroamento de um trabalho, me sinto muito orgulhoso, muito honrado de ter feito parte dessa história. E aí com os jogos pan-americanos e mundiais que a gente já participou, acho que o ciclo está mais ou menos completo, mas a gente não vai parar não, a gente está firme aí. É isso aí, então vocês observam que a nossa arbitragem já está com referência no mundo inteiro e é satisfação para nós da TV Faysport ter o Deraldo como parceiro nos eventos da Faysport. É a TV Faysport nos Joguinhos Aberto de Santa Catarina.